Rapidamente, eu gosto sempre de frisar o seguinte, o projeto do vereador pontual é um projeto valoroso, eu vou dizer por mim, é um projeto valoroso, importante, e nós discutimos isso aqui na Câmara. Eu fui uma das pessoas das quais assinei a emenda, por quê? Porque eu acredito que as pessoas, são entendimentos diferentes, que tem aqui, o mesmo vereador pontual colocou, e a gente tem que respeitar, cada um tem as suas ideias, temos uma democracia. Eu nunca fui favorável à ficha suja, nunca. E eu quero deixar bem claro aqui que eu fiquei muito triste essa semana, porque eu respeito todos os meios de comunicação, inclusive o que nós temos aqui no município de Araucária. Todos os meios de comunicação, porque nós não temos só um mundo no município de Araucária, nós temos vários. Só que o de veiculação, né, semanal aí, colocou lá que vereadores são a favor da ficha suja. Eu acho que as pessoas que são responsáveis pelo jornal, elas têm que ter um pouco mais de critério. Além de ter critério, tem que saber o que escreve. Eu sempre respeitei os meios de comunicação, sempre. Só que eu acho que os meios de comunicação têm que colocar aquilo que é verdade. Eu, para começar, eu nunca voltei para ficha suja. Eu fui aqui favorável, voltei para ficha limpa. O que nós colocamos, e nós sentamos aqui e conversamos, foi a respeito de nós colocarmos uma emenda. Porque nós não estamos aqui aprovando um projeto para uma pessoa. Nós estamos aqui aprovando um projeto para pessoas que trabalham na Prefeitura, na Câmara, no Legislativo, no Executivo. E nós conversamos porque é o seguinte, diz a nossa Constituição que as pessoas têm o direito de defesa. Agora, depois de tramitado e julgado, se elas forem condenadas, com certeza elas têm que ser realmente mandadas embora. Elas têm que ser, né, têm que ser tiradas do cargo. Porque a Justiça sim disse. A nossa Constituição brasileira, no artigo 5º, era muito clara o que ela disse. Então, é o seguinte, eu nunca fui a favor de ficha suja. E eu acho que isso é vergonhoso para o meio de comunicação, falar de legisladores, de pessoas que estão aqui dessa maneira, mentirosa e caronhosa. Pelo menos foi assim que eu já fiquei ouvindo. Sempre respeitando os meios de comunicação, porque eu acho que eles são fundamentais para o nosso município, só que eu acho que eles têm que ser verdadeiros. Meios de comunicação dão notícias. E não é para serem tendenciosos, é para eles darem a notícia e não a opinião deles. Eles têm que dar a notícia. Não é verdade? Porque nós temos várias opiniões. Agora, você colocar a sua opinião pessoal é muito complicado. Você tem que dar a notícia, correta como ela é. O que eu quero deixar claro é que eu nunca fui a favor de ficha suja. Muito pelo contrário. Só que eu sou a favor da Constituição e de que as pessoas têm o direito de se defender. E enquanto há recurso para ela, a Constituição diz que ela tem condições de defesa. E se ela não tem condições de buscar a sua defesa, quem somos nós para julgá-los? Nós estamos aqui para legislar e não para julgar. Quem sou eu? Um vizinho mata o outro. Aí o judiciário diz assim, ele é condenado há 10 anos, foi lá, matou, foi comprovado. Para me dar julgado, é culpado. Ah, não, mas eu estou aqui no legislativo e eu acho que não é 10 anos, tem que ter 20 anos. Aí eu venho aqui e vou fazer um projeto, né, para colocar 20 anos. Eu estou aqui para legislar e não para julgar. O que eu acho é que quando as pessoas têm o direito de defesa, elas têm que buscar essa defesa. Tramitou, julgou, é culpado, não tem recurso? Fora. Agora, ela é julgada e ela tem como recorrer, é um direito dela assegurado pela Constituição brasileira. E é nisso que eu me apego e é nisso que eu acredito. E é por isso que eu votei. Não sou a favor da ficha suja e não vou aceitar isso. Colocar em meu nome, a minha vida pública, o meu trabalho, estampar numa capa de jornal dizendo que eu sou a favor da ficha suja. As pessoas têm que ter muito cuidado quando falam das pessoas. Muito obrigada.